Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco desse purificador de Eletrolux, o modelo é o PE11X, é compartilhar um pouquinho a experiência de uso dele, como ele vem servindo nossa família depois de dois meses e meio de uso. Então assim, só para contextualizar, nossa família é composta por seis pessoas, as pessoas diariamente ficam quatro pessoas durante o dia em casa, à noite concentram-se às seis, e assim, a capacidade do reservatório desse purificador é de 800 ml para água gelada. E apesar dessa capacidade, nunca faltou água gelada nesse período para a família, então ele vem servindo muito bem mesmo uma família de seis pessoas. É claro que, se você for ficar, se você tomar água quando tiver sede, na verdade, não vai faltar. E assim, logo do dia que a gente recebeu ele, como que foi? Eu fiz a instalação, depois de instalado, no período de uma hora, dentro de uma hora, ele já estava servindo água gelada. Então assim, acredito que se chegar a faltar, ele também não vai demorar muito para resfriar, ela vai gelar bem rápido. E aqui a gente tem as opções, é que como é espelhado, é um pouquinho difícil para conseguir focar. Você tem a opção de água natural, fria ou gelada. Tem aqui o sensor para troca do filtro, quando for necessário. Tem a opção de acende a luz ali, trocar filtro. E assim, o que ele é bastante prático, é que basta você dar um toque aqui, na opção, conforme você quiser, na água natural, fria ou gelada. E ele já libera água, bem mais prático do que aquela torneirinha aqui, dos filtros que sempre tiveram aqui em casa. Então assim, minha família, minha mãe principalmente, gostou muito desse purificador. Ela sempre me elogia, que foi uma das melhores compras que nós fizemos. E agora falando um pouquinho direto dele, porque o que eu vejo no review que as pessoas fazem? As pessoas sempre se queixando da vazão de água desse purificador, que é pouca. Mas então, o que acontece? Se você não tiver a pressão de água adequada, acredito que ela vai faltar, porque aqui a gente não tem esse problema. Vou aqui selecionar a água gelada. O LED vai acender. Olha a vazão. Então, a vazão também não pode ser muito rápida, porque senão ela não vai conseguir filtrar, né? Vejam que o copo já embaçou. Só dá mais um outro toque e ele para. E assim, uma das vantagens desse purificador também, é que eu vi que o elemento filtrante, né? O filtro dele também é muito barato. Então, ele tem, assim, a capacidade para uso de um ano e o custo baixo de 79 reais apenas. Então, assim, a cada um ano você gastar 79 reais e ter a água purificada vale bastante a pena. Ó, então, pode ver que o copo já embaçou. Vamos ver a temperatura dessa água. Ó, 12, 11 graus. Então, assim, mesmo que ele não tenha compressor, ele resfria bastante. Ó, pode ver que a temperatura da água está variando aqui, ó. Acredito que é porque o copo está gelando ainda, mas vocês viram que o início, ó, tirei dali, apontei para outro lugar, ele aponta 26, 27, a temperatura ambiente, aí volta aqui para a temperatura da água, ó, está em 12. Viram que ele variou para 11. E assim, é uma temperatura muito boa para um filtro que não usa compressor. Ele tem a... Ele é totalmente eletrônico, né? Então, ele resfria por placa. Então, ele está aí atingindo uma temperatura muito boa para você tomar água. Ela está consideravelmente gelada. Né? Então, assim, o que eu tenho a dizer? Vale bastante a pena, né? Assim, recomendo a compra. Como vocês podem ver aí, a água está bem gelada. Não tem o problema de vazão. Que diversas pessoas citam. Pode ver que depois de dois meses e pouco de uso, ele, assim, mantém a pressão inicial. E aqui a tomada dele está aqui no cantinho. O que ele precisa de uma tomada? Logo que... Se eu desligar. Logo que a gente liga, ele dá uma acendida ali, ó. Dos três LEDs. Acho que agora ele não deu, porque como eu peguei um copo d'água, aí ele já começou a resfriar novamente. Aí você escuta a ventoinha dele funcionando, né? Quando ele começa a gelar. Mas, assim, não temos nenhuma reclamação. Só elogios para esse filtro. Não lembro se eu já falei o valor dele no começo. Ele saiu por R$549,00 na loja de Electrolux, né? E, gente, uma das melhores compras. Muito prático. Sem torneirinha. Tem água gelada na hora que você quiser. E, assim, o melhor de tudo foi que, né? Minha mãe, principalmente minha mãe, ficou muito satisfeita com esse filtro. Ela adora. Adora mesmo. E considera uma das melhores compras aqui em casa. Então, recomendadíssimo. Purificador PE 11X Electrolux. Recomendo. Se você tiver uma pressão de água boa, não vai ter problema com a vazão de água, né? Como muitas pessoas citam. E nenhum problema até o momento. Vem servindo muito bem. Obrigado. Fica aí a recomendação. Tchau, tchau.